Eu comecei aqui no PEC em 2007. Eu tinha 13 anos, eu só estudava. E aí uma amiga minha, ela falou, ah, tem uns projetos lá no PEC, lá no Einstein, bem bacanas, tem teatro, música, dança. Vamos ocupar a nossa tarde. Foi amor à primeira vista, assim. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, nossa, é isso que eu quero fazer. E aí a gente foi se apaixonando. Eu fui me apaixonando cada vez mais por teatro e fui ficando aqui. Aí passei por outras áreas aqui dentro do PEC. Aqui eu me descobri verdadeiramente na arte, assim, em colocar as minhas expressões, em como lidar com os meus sentimentos. Eu tive, eu tenho professores maravilhosos e eles têm esse trabalho delicado e delicado de lapidar mesmo uma joia, de, tipo, tirar toda a casquinha lá feinha do diamante e colocar pra fora. Me formei ano passado, em julho, em artes cênicas pelo SENAC. Hoje em dia eu trabalho com audiovisual, trabalho numa produtora de cinema e fazendo teatro aos sábados aqui no Einstein. Eu escrevo bastante, eu gosto de escrever poesia, texto dramatúrgico. Então eu tenho, eu tô no caminho das artes e em tudo, assim. Pra definir, assim, o PEC na minha vida, eu acho que ele abriu portas pro meu, pra novos conhecimentos, pra descobrir o que eu queria fazer. Porque o que eu espero é um futuro melhor pra todos, assim. As coisas boas e as coisas ruins também, porque a gente aprende com elas, a gente cresce com elas e a gente se transforma e transforma o outro. Então, essa transformação.